Galera, beleza? Tô fazendo a ti o vídeo e agora eu tenho uma participação especial. É o Pipico, eu tô. Tô a dar uma aí pras pessoas lá. Fala, Yuri Nays e Yuri Naldos do meu Brasil. Aqui quem fala com vocês é o Yuri e vocês estão no canal Yuri Nays Game. Cara, saiu hoje, dia 25 de setembro de 2019, o Mario Kart Tour, né? Esse Mario Kart aqui é o Mario Kart Mobile. Saiu pro iOS e também pro Android. O último jogo, acho que licenciado da Nintendo, do Mario mesmo, foi aquele Super Mario Run, que ele saiu no final de 2016, né? Bom, eu possuo alguns Mario Karts aqui, né? Eu tenho pro Switch. Mario Kart, não sei se dá pra ver aí, mas eu jogo ele pra caramba também. E também tenho esse Mario Kart 8 pro Nintendo Wii U. Eu já joguei também no Wii, jogava no Nintendo 64 e no Super Nintendo já achou que ia jogar um pouquinho daquele Mario Kart, né? Então eu tenho uma certa rodagem de Mario Kart. Vamos tá fazendo uma gameplay comentada desse jogo. Vamos iniciar aqui então agora. Vou tá gravando pelo aplicativo. Esse jogo aqui eu só fiz ainda... Tô aqui nessa tela, né? Eu só fiz ainda o tutorial, que eu abri dois personagens. Só pra ver como é que funcionava a mecânica dele. Mas pelo que eu vi, esse jogo ele é essencialmente online, né? Ó, achou uma galera aqui. Espero que não dê muito lag, né? Pelo visto tem bastante japa, né? Vamos ver se eu não passo vergonha. Cara, eu achei o gráfico dele muito legal, vai. Pra ser um gráfico mobile e tal. A primeira experiência que eu tive é que a jogabilidade eu achei um pouco difícil, né? Você tem que arrastar o dedo e ir pra um lado e pro outro pra virar. Pra cima joga os power-ups, né? Pra frente e pra trás você joga os power-ups pra trás. E o que eu achei difícil... É, tá dando um pouquinho de lag. O que eu achei difícil foi porque eu selecionei o modo derrapagem, né? Você pode escolher lá no início do jogo. Olha, eu toquei bem que eu tô em primeiro aqui. Você pode escolher lá no início do jogo o modo que você quer. Eu escolhi o derrapagem porque ele falou que daria mais precisão. Só que provavelmente também ele é um pouco mais difícil. Olha, eu tava em primeiro e já não tô mais. Parece que se eu tocar aqui ele dá o turbo. Cara, legal é porque... O legal é porque essa fase aqui, por exemplo, ela é em Nova York, né? Eu não sei se é um evento, alguma coisa assim. Mas é muito legal mesmo aqui. Uma referência aqui à Times Square. Que tem aquela... Ai, caramba. Tá, eu tô em primeiro aqui. Que não tá sendo muito difícil, não. Mas talvez eu esteja jogando, né? Com o... Talvez não. Acho que com certeza eu esteja jogando com a galera bem principiante mesmo. Mas vamos ver o que que acontece. O Mario Kart é uma caixinha de surpresa, né? Pô, o cara tá carregando aqueles cogumelos gigantes lá que você cresce. Só que, pelo visto, eu não posso pegar ele, né? Eu tentei dar uma encostada ali, como vocês viram. Jogar uma banana aqui. Olha, eu acertei alguém. Bora. Ó, primeiro lugar, né? É a minha segunda corrida no jogo e a primeira online. Eu acho que, por enquanto, tá bom. Eu não sei se esse lag aqui é pelo aplicativo que eu tô gravando, né? Ou se é pela internet mesmo. Ou se talvez seja pra eu estar jogando o jogo e ao mesmo tempo estar gravando. Eu não sei. Vamos ver como é que vai ficar aí pra vocês. Qualquer coisa, eu faço algumas correções aí, né? Mas eu acho que, a princípio, o FPS dele tá bem tranquilo. Eu terminei a corrida aqui, ó. Parece que você faz o level... Parece que você faz um upgrade, né? No level do... Do carrinho, da roda e da asa delta ali. Ganhei aqui umas estrelas. Você receberá max estrelas de acordo com a sua pontuação. Então, não dê bobeira e faço o máximo de pontos que puder. Ok. Moedas coletadas. 10 mais 3. Continuar. Vamos fazer uma outra corrida aí, então. Pra ver como é que vai ser. Olha. É, eu desbloqueei uma fase nova aqui. Vamos ver como é que ela é. Apesar de ser uma fase na água, eu não curto muito essas fases da água. Em todo o Mario Kart, eu acho que é as que eu menos gosto, né? Tá, ok. Ah, legal. O nível dos adversários vai aumentando, né? Vamos, então, testar esse 100 aqui. Pra ver como é que vai ficar. Legal. Tem bastante japa jogando esse aqui, cara. Nintendo, né? É bem forte. Cara, o gráfico do jogo tá muito legal. A jogabilidade tá boa pra ser um mobile. Eu acho que eu não tenho o que reclamar. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ui, bati no peixe. Tá, tô em sexto. Eu já senti que a dificuldade é bem maior do que a dos 50, né? Vamos lá. Terceiro... Vamos entrar aqui nessa... Eita, rapaz. Quase que eu me dei mal. Ah, não. É, a jogabilidade dele é facilitada. Principalmente quando você chega nessas bordas, né? Pra você... Ui, agora que eu fui falar, eu caí. Mas essa aqui eu caí, sim. Mas ela é facilitada pra você não sair tanto da pista, assim, né? Isso aqui é porque o jogo em si, ele não te dá um controle até pra você jogar. Tá jogando numa tela, né? Tá jogando no touchscreen. Isso aqui ficaria super difícil se a gente saísse da tela, tivesse que dar ré e etc. Isso aqui o jogo fez uma facilitada. Acho que tá certo, né? Olha, dá pra olhar pra trás aqui, ó. Um 180, né? Na partezinha de baixo aqui da tela. Vamos lá, tô em segundo. Primeiro de novo. Eita. Galera! Peguei aqui na concha. Opa, não, não, não. Tenta ficar no meio, tenta ficar no meio. Ai, que droga. Ali tinha um turbo. Parece só... Tá, tem uns inimigozinhos aqui, desvia deles. Os caranguejos ali, siri, sei lá. Galera, uma curiosidade aí. Pra quem não sabe, eu fui campeão de Mario Kart. Uma vez já, eu fui campeão de Mario Kart. No campeonato que foi realizado no colégio. Eu tava no ensino médio, né? Teve bastante pessoa jogando e tal. Fiquei em primeiro de novo. Vamos ver. Vou tentar fazer mais uma aí. Vamos ver se já desbloqueei mais alguma coisa. Mas eu, como eu tava falando, eu fui campeão aí do Mario Kart no colégio. Ganhei uma bola da Nike. Foi muito da hora. Na época, eu lembro que eu nunca tinha jogado no Nintendo Wii. Que foi feito no campeonato na plataforma Nintendo Wii. Eu nunca tinha jogado. A galera que levou videogame. Teve bastante gente que levou videogame. Eu ganhei dos donos do videogame. Eles ficaram pistola comigo. E foi bem no finalzinho e tal. Mas isso aqui é porque eu tinha uma certa experiência. Jogava pra caramba aquele Crash, né? Tinha o Racing. Do Playstation 1. E assim, é bem parecido, né? O jogo. Vamos lá de novo. Alto japa, né? Cara, é a fase do Super Nintendo, velho. Nossa, e o gráfico tá muito bonito, velho. Eu não sei se vocês aí, se vai dar pra ver como é que tá. Mas pra mim aqui, eu tô achando sensacional. Cara, o jogo surpreendeu de verdade. Eu achei que não seria tão bom a qualidade dele. Eu joguei sim aquele Super Mario Run. Só que o lance do Mario correr sozinho e tal, não me agradou muito. Mas esse aqui, cara, pra ser um jogo de corrida e tal... Eita, como é que eu uso isso aqui? Olha, eu fiquei grandão. Ou grandona, né? A Peach. Eu joguei e eu não achei muito legal aquela parte dele correr sozinho e tal. Eu acho que o Mario, pra mim, daquela forma... Por mais que, lógico, é um mobile e tal. Mas pra mim, eu não achei tão legal assim. Agora, esse aqui, cara, tá me surpreendendo. Sinceramente, eu fui com a expectativa não tão alta pra jogar esse jogo aqui. Mas acabou que me surpreendeu e eu tô em primeiro de novo. Eu tô pensando, será que isso aqui é online mesmo? Eu tava testando ele no modo avião, nesse jogo. Ai, que droga. O cara... Não! Não! Ixi! Eu tava testando ele com o modo... Com o modo avião, pra não ser interrompido, pra uma mensagem, alguma coisa que alguém me mande aqui. Aí... Ó, primeiro, foi bem curta essa aqui. Mas muito legal. E aí, ele não me deixou jogar. Ele falou que não era... Que tava sem conexão pra achar os adversários, né? Tá. Então, primeiro, de novo. Eu vou ver se eu consigo fazer a última corrida aqui. Pra vocês verem também um... Algum outro cenário, alguma outra pista diferente, tá? Vamos lá. Ganhei umas estrelas aqui. Depois eu vou ver como é que funciona isso aqui tudo, né? A princípio, eu só tô dando uma olhada mesmo. Saída turbo. Vamos ver se aqui... Tem outras fases ali pra frente. Ali tem o DK, né? Que vocês... Não sei se deu pra vocês verem. Passou bem rápido. Deve ser aquelas fases do Dong Kong mesmo. Toque e segure após o 2. Ah, tá. Ah, pra dar o turbo. Tá, isso aqui foi um tutorial. Isso aqui foi um tutorial. Isso aqui foi só um tutorial, cara. Mas olha que legal que tá esse gráfico, velho. Pra ser um jogo mobile e tal. Tá muito bem feito, cara. Todo jogo que a Nintendo faz é extremamente perfeito, né? Ó, abriu aqui o do DK. Bom que vocês vão conseguir ver. Tá, copa concluída. Você pode repetir as corridas para tentar melhorar a sua população. Vamos ver aqui. A princípio eu não sei se dá pra adicionar amigo e você jogar online com eles, mas... Vamos ver se talvez tenha, né? Mais pra frente aqui, alguma possibilidade de fazer isso. Ou adicionar amigos, né? Numa futura atualização, alguma coisa assim. Cara, se der pra jogar isso aqui online com os amigos, pro celular, eu já vejo uma treta, porque ninguém vai querer estudar mais. É só querer jogar isso aqui durante as aulas, etc. Tá, dispare o cano pra conseguir pilotos, veículos e planadores. Vamos lá fazer esse disparo aqui. Use rubis para disparar o cano. Vamos lá. A gente faz esse disparo aqui e desbloqueia. É como se fosse abrir aqueles loot, né? Tá, alguém é um paraquedas. Não foi a melhor coisa, não. Vamos tentar essa copa do DK aqui. Bônus diário. Vamos tentar aqui a copa do Donkey Kong. Salvar o Dino Dino. Bom, vamos jogar com a... Com a outra personagem que eu liberei aqui. Essa Todete aqui. Todete? Na real, eu não sei se o nome dela é Todete, né? É a mulher do Todd. Do Todd. Do Todd. Mulher do Todd. Vamos lá. Cara, a maneira... Uh, eu esqueci de usar o turbo. Mas é isso aí. Vivendo e aprendendo. Vamos lá. Opa, vira, 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 vira. Vamos, 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 time. Vai, rapaz. Nossa, cheio de curva aqui. E essa... Eita. Tá. Não consegui atropelar ninguém. Bora, 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 bora. Pega a ponte. Nossa, cara. Agora não tá tão fácil não, hein, galera. Tô aqui no quinto agora. Vamos ver se... Olha, o cara pegou a caixinha, mas eu do mesmo jeito consegui pegar. Isso aqui no Mario Kart de console normalmente não acontece, né? Quer dizer, normalmente não, não acontece. Jogaram aqui uma tinta de polvo em mim. Olha, vamos, vamos. Eita, rapaz. Vamos lá, sobe, sobe. Se você puxar pra baixo, ele consegue ir um pouquinho mais longe. Você controla a quantidade de derrapagem de acordo com o que você faz o movimento com o seu dedo aqui. Se você puxa muito, ele derrapa bem mais. Se você puxar um pouquinho e já segura pro outro lado, ele vai dando uma segurada melhor. De uma curva não tão fechada, né? Vamos lá, em segundo. Vamos tentar manter as... As corridas que eu fiz aqui pro vídeo, todas em primeiro. Vamos lá, não tá muito fácil não. Tem um cara aqui na minha frente. Um tal de Night Quest. Que tá cabuloso. Eu não sei também se... Quando você passa o level daquela cartinha, né? Da pitch, etc. Se aumenta alguma coisa. Velocidade, alguma coisa assim. Eu não tenho uma noção disso ainda. Vamos lá. Cara, isso aqui só dá pra ficar melhor se você conseguir jogar com controle, velho. Se der pra jogar isso aqui com controle aí é sensacional. Tudo bem que pode ser uma... Uma desvantagem pra quem não tem e tal, né? Mas... Jogar isso aqui com controle deve ser sensacional mesmo. Eu esqueci dos turbos, da derrapagem. Eu não tava usando. Cara, acho que na última volta eu fiquei em segundo. É, fiquei em segundo. Segundo lugar, cara. Melhor que o... Que o segundo só o primeiro. Então tá bom. Vamos ver só o que eu vou desbloquear aqui. Acabei passando. Ó, você receberá a experiência de acordo com a sua categoria da corrida. É a posição final. Se a barra encher, os pontos aumentarão. Tá, não fala aqui se tem algum tipo de melhoria ou etc, né? Mas, beleza. Eu vou parar por aqui a gravação. Só ver aqui se tem alguma coisa interessante aqui. Não, não tem. Parou a gravação aqui. Beleza. Galera, então foi isso. Achei o jogo sensacional, de verdade. A Nintendo, o que ela vai fazer, ela faz o melhor. E, sinceramente, é um jogo muito legal pra você jogar. Ainda mais pela celular, cara. Todo mundo, às vezes, não consegue comprar um Switch porque ele é bem caro ainda, né? Tá na faixa aí dos seus 1.600, 1.700 reais aí no dia de hoje, no dólar de hoje. E, assim, isso aqui é uma mão na roda pra quem gosta de Mario Kart e tá a fimzão de jogar. Isso aqui vai servir demais. Eu acredito que ele rode do S7 pra cima, no caso da Samsung, né? E no iPhone 7 pra cima também. Não sei se roda no S6 pra baixo ou porque eu acho que talvez não, né? Mas tem que dar uma olhada ali na internet pra ver se isso vai rodar mesmo. Mas, a princípio, o jogo é muito legal. Jogabilidade dele tá muito boa. Eu achei que o lance de derrapagem ali foi um pouco difícil de controlar no início, mas a gente acaba acostumando, né? Os modos eu acho que são sempre online, se eu não me engano. Ainda não sei se dá pra adicionar pessoas, mas se der vai ser sensacional você jogar isso aqui com seus amigos e tal. Pra quem não tem aí um Switch, um 3DS, né? Esse jogo aqui fica sensacional mesmo pra estar jogando aí com o pessoal. Além dele ser leve, tem na faixa aí dos seus 300 a 400 MB, né? No início você baixa lá na Play Store ou na Apple Store, ele tem 120 MB, mas aí quando você passa da primeira fase que é o tutorial, ele baixa mais 200 e pouquinho. É um jogo leve, um jogo muito divertido a princípio. Vou estar jogando ele aí mais pra ver como é que vai ser, né? E no mais é isso aí, galera. Valeu! Tamo junto! E no mais é isso aí, galera.